Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Aqui com o time completo, com ela, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz. Humberto Azariti. Muita paz, é um prazer estar aqui. E Carlos Alberto Ferreira. Paz no coração de todos. Juntos estaremos para falar sobre um tema sempre difícil, um tema que a gente sempre procura retornar a ele. Tivemos aí no dia 2, o dia de finados, um dia em que as pessoas procuram. É muito comum a procura pelos cemitérios da cidade, em todo o país. Hoje é um dia de muita tristeza para muitas pessoas. Estamos nos aproximando também do final do ano, Natal, que é uma época que marca muito para quem teve entes queridos que retornaram ao plano espiritual. Então nós hoje, como passamos por essa data agora do dia 2 e agora perto do Natal também, a gente sabe que é uma época muito difícil para quem teve o desencarne de um ente querido. Vamos falar um pouco de quanto a doutrina espírita pode nos auxiliar a lidar com essas chamadas perdas, porque nós sabemos que nós não perdemos ninguém. A vida continua. No entanto, a realidade da ausência física para muitas pessoas é um fator de muito sofrimento, de muita dor e mesmo de revolta. Então nós hoje teremos a oportunidade, mais uma vez, de trazer tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece, como consolação, como esclarecimento, para lidar com esta realidade que nenhum de nós pode se furtar. Iremos sim, ainda, ter de nos separarmos temporariamente, fisicamente, daqueles a quem nós amamos. E nós mesmos, cedo ou tarde, também retornaremos ao mundo espiritual. Então vamos aproveitar esse programa de hoje, você que está nos ouvindo. Vamos compartilhar esse programa, vamos dividir nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso Facebook, porque com certeza tem muitas pessoas passando por essa dificuldade e que podem ser auxiliadas através do conhecimento da doutrina espírita. Nós agradecemos a vocês que nos acompanham pelo seu radinho de pilha, seu radinho elétrico, que 24 horas por dia ficam conosco, no ZYJ462, 1400 kHz AM. Um grande abraço para todos vocês. A nossa companhia Eliana disse que está no radinho de pilha dela lá. Um grande abraço. Dona Dalgiza também do radinho de pilha. É muita gente, se for falar, a audiência do radinho de pilha é enorme. Paty Figueiredo, Cristal Rangel, todo mundo, Beto Orlando, grandes amigos aí que sempre nos acompanham. Tem gente que acompanha, como a Chile do Rosário, ela acompanha no radinho de pilha, no Facebook, ela está em todos os canais. Isso é muito legal. A Rádio Rio de Janeiro hoje tem tantos recursos para que as pessoas possam chegar até nós. Então, um grande abraço para vocês, um grande abraço para quem nos acompanha pela internet em www.radioredejaneiro.am.br. Pelo site da Rádio Rio de Janeiro você pode nos ver e nos ouvir. Vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. E pelo site também, você transforma o site num aplicativo. Você, através do site, você no seu smartphone ou tablet, você pode acompanhar a Rádio Rio de Janeiro. Mesmo processo, entra no site, vai no menu e coloca em ouça ao vivo. E aí você vai poder acompanhar a Rádio Rio de Janeiro no Rio, no Brasil e no mundo. Esse problema da limitação da questão do rádio, do AM. A gente sabe que mesmo na cidade do Rio de Janeiro, o AM tem algumas restrições. Na Zona Sul, pega muito mal por causa da própria topografia. Na Zona Oeste do Rio. E com a chegada da rádio à internet, esse problema acabou. O som é perfeito, é maravilhoso. Então, acesse o site da Rádio Rio de Janeiro, do seu tablet, do seu smartphone. Coloque lá em menu, ouça ao vivo. Você vai poder ouvir a rádio com tranquilidade. Você também pode mandar o WhatsApp para a gente, no telefone 984867633984867633. Então, pelo WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto. Vai chegar aqui direto no computador, aqui na minha frente. Você também, que está no Facebook, mais uma vez, você é uma peça importante no trabalho de divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Divulgue os nossos programas. Divulgue um tema como esse, que é a perda das pessoas amadas, que é tão importante, que esclarece. E o Facebook tem servido, sim, para fazer com que a rádio chegue cada vez mais longe. Temos recebido diversas mensagens de pessoas que receberam um compartilhamento de algum programa da Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook. E essas pessoas que nem são espíritas se interessam, procuram ver o que o Espiritismo pensa sobre um determinado assunto. Esse de hoje, por exemplo, com certeza vai despertar muito interesse, mesmo daqueles que não são espíritas. Como é que nós encaramos a questão da morte? O que é que se espera dos nossos entes queridos após a morte? A possibilidade de um reencontro? Enfim, é um tema que desperta muito interesse, mesmo daqueles que não são espíritas. Então, compartilhe o programa, curte, comente. Humberto, que gosta disso, vai entrar durante a madrugada, vai responder todo mundo, não é? Eu não faço nada de minha mente às seis. O Carlos Alberto, está para dois mil e vinte, a previsão de você entrar no Facebook, não é? É, mais ou menos. Mais ou menos. Então, tá bom. A gente continua orando. A Deusa Nogueira prometeu que vai entrar, vamos ver. Vamos fazer uma grande festa. E por falar em grande festa, vamos lembrar do nosso Feirão da Rádio Rio de Janeiro. O Humberto também já prometeu que estará lá. Carlos Alberto estará lá, Carlos Alberto? Entendo, claro. Então, estaremos todos no Feirão da Rádio Rio de Janeiro. O 16º Feirão Beneficente, pró-Rádio Rio de Janeiro. É domingo, gente. Está pertíssimo, dia 11 de novembro de 2018. É, das nove da manhã às dezessete horas. Então, se você puder ir só de manhã, vai só de manhã. Se puder ir só à tarde, vai só à tarde. Se puder, fica o dia todo, entendeu? Estaremos lá o dia todo para receber vocês. O local, né, é no Centro Educacional de Niterói. É, Rua Itaguaí, número 173, Pé Pequeno. Então, é um lugar de fácil acesso, né? Vocês podem pesquisar aí. Ano passado já foi bem tranquilo. Ela é um espaço muito amplo, muito agradável. Nós teremos diversas atividades lá. Nós teremos a presença de cantores, como Robson Ribeiro, Marcelo Daimon, Madrigal Alvorada, Saulo Lucas, Aldo e Andréia, Mário Bordes, entre outros. Esses outros, acho que é a Maria de Fátima Miranda. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo. Vamos fazer uma banda, né? Você também canta, Humberto? Canto no banheiro. Não, nas aulas, para ensinar alguma fórmula, eu canto. Carlos Alberto disse que tocava lá o... Não, eu estou aqui. É que Eduardo Araújo é nome de cantor. É nome de cantor, Eduardo Araújo. É nome de cantor. Também teremos os escritores, né? Nossos escritores. Marcos Alberto De Mário estará lá com seus livros. Valdemir Cruz, nosso companheiro aqui do programa Ouvindo Você, às sextas-feiras, às 13 horas. Nosso psicólogo. Marcelo Teixeira também estará lá. O Marcelo Tibúrcio, que é o criador dos quadrinhos fraternos. Muito legal. E ele, o grande, o famoso, Djalma Santos estará lá também. Aí, o Maria de Fátima Miranda. Muito bom. Um grande abraço aí para o querido Djalma. Então, esperamos vocês lá. É no domingo. A gente sabe que o pessoal fala assim, pô, mas é longe. Poxa, mas para ver, para estar junto com a gente, vale a pena. Dá um jeitinho. Tenta chegar lá. Nem que seja para ficar um período conosco. Vai ser muito bom. Vai ser um dia maravilhoso e importante para a Rádio Rio de Janeiro. Compareça. E vamos aqui ler a página inicial do nosso programa. Tratando desse tema da perda, entre aspas, das pessoas amadas. A página é da redação do Momento Espírita. E diz o seguinte. E se a morte fosse apenas uma passagem? Como um portal para um outro ambiente? Para outro local? Onde tudo muda? Porém, continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem? Dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe. Sentimos saudades. Lembramos sempre. Sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos. Só choramos baixinho de saudades. Porque sabemos que não é uma viagem sem volta. Ou uma partida sem reencontro. Amanhã, também viajaremos. E nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistirem ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim. Um destino incerto. Seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir. Apenas uma mudança. E se a morte fosse voltar para casa depois de longa viagem dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que, logo mais, eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história, apenas o retomar da vida em outras paragens, para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte, a mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas uma vestimenta física, em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui enviemos fazer, apartamos-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades ou nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas? Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. Belo texto da redação do Momento Espírita para a nossa reflexão. E vamos trazer agora os nossos debatedores, a Maria de Fátima Miranda, Humberto Azariti, Carlos Alberto Ferreira. Maria de Fátima Miranda, por que, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, ainda é tão difícil para nós lidarmos com a separação momentânea daqueles que nós amamos pela desencarnação? Nós, muita paz, nós não nos sentimos espíritos, não é? Nós nos percebemos mais corpos físicos, que na realidade o nosso corpo é o nosso uniforme escolar, não é? Reencarnar é uma oportunidade de aprendizado na Terra. E a nossa maior dificuldade é por conta do nosso apego. Em toda a nossa jornada, no nível que nos encontramos, ainda, as maiores lutas são por conta do apego a pessoas e coisas. E isso dificulta a nossa existência no mundo físico e um aprendizado que poderia ser mais produtivo, não é? Mas precisamos lembrar sempre que invisibilidade não é ausência. E afetos não se perdem, laços de amor são para sempre, nem mesmo o tempo desfaz. Tem uma música com essa frase. Então, nós temos que saber estarmos reunidos em uma família com sanguínea, uma benção. Mas, quando precisamos retornar, e aqueles que retornam antes de nós, quando nós estamos conversando com as crianças na evangelização, nós abordamos da seguinte forma, antes de vestirmos um corpo de carne, alguém que nos ama muito no plano espiritual precisa se despedir de nós, não é? Então, existe uma família que se desprende um pouco para que nós possamos partir nessa viagem rumo à encarnação no mundo físico. Então, eles, quando nós estamos no momento de retornar, aqueles que não estão reencarnados, ficam também na antessala, na expectativa do nosso retorno. E, com detalhe, quando nós vamos reencarnar, alguns ficam na expectativa se conseguiremos manter a fidelidade ou a proposta de melhoria moral naquela encarnação. Quando eles vão nos receber, alguns já estão tranquilos, porque sabem que as lutas e os sofrimentos enfrentados aqui nos auxiliaram a crescer moralmente, espiritualmente. Então, sempre que tivermos que sepultar o corpo físico de um ente querido, coloquemos em nossa lembrança que corações afetuosos estão do outro lado da alfândega aguardando cada um deles. E a Miranda lembrou isso, Humberto, e a gente traz essa mesma pergunta, que é, aquelas pessoas que estão nesse momento nos ouvindo, que estão passando por esta dor, por essa ausência física do seu ente querido, como superar isso? A gente sabe que é um momento difícil, muitas pessoas interpretam erroneamente achando que nós devemos ser frios, não é isso, nós devemos vivenciar o luto, é importante que isso não fique represado, então, durante o período isso faz parte desse processo e entender a questão do ponto de vista, de que o nosso ente querido ainda continua ao nosso lado, só que invisível, muitos vêm nos visitar sempre que possível, eu lembro muito do livro Somos Seis, que os jovens, relato ao Volkmar, que ia no ambiente familiar, ver como todos estavam, agora imagine-se no lugar deles, imagine que você vai visitar um ente querido, aí chega lá, ele está triste, chorando, como é que você se sentiria? Você não ficaria preocupado com essa situação dele? Então, é importante a gente sempre lembrar, a saudade é sempre boa, salutar, mas lembrar dos bons momentos, da gratidão que foi ter aquela pessoa ao seu lado, e sempre lembrar dela, fazendo uma prece, lembrando dos bons momentos, e torcendo por ela, muitos estavam aqui, mas estavam sofrendo com doenças, com dificuldades, e agora estão sendo cuidados no mundo espiritual, e é isso que eles desejam de nós, de que nós oremos por ele, eles se sentem bem com a nossa lembrança, fala lá no livro dos espíritos, mas uma lembrança agradável, a Volkmar, inclusive, ela fala para o irmão, acho que é o Álvaro, não se lembrar dela desfigurada, que foi em virtude do incêndio no Joelma, nos anos 70, 80, mas para lembrar dos retratos felizes que eles tiveram, porque cada vez que ele lembra dela desfigurada, isso de certa forma interfere na recuperação dela, então é uma mensagem de carinho, de lembrança tênue, e agradecimento pela convivência que tivemos, e que vamos nos encontrar dentro em breve, com eles. Aproveitando a fala do Humberto, Carlos, muitas pessoas observam o comportamento do espírita quando o desencarne de um ente querido, como se o espírita não tivesse direito, como o Humberto colocou, de viver esse luto, de chorar, existe uma diferença muito grande entre o chorar, entre a saudade, as lembranças, e a revolta. Justamente, eu estou aqui prestando atenção aqui na fala dos meus colegas, e eu, é muito interessante porque, eu vou até pegar umas palavras do César Said, em que ele disse que a morte, ela pode ser tudo, ela pode ser dois pontos, travessão, exclamação, ela pode ser menos, ele fala assim, nunca, jamais, um ponto final. Então, às vezes, nós não podemos confundir, saudade sim, tristeza não. Então, graças a Deus, a doutrina espírita consoladora e confortadora em nossos corações, nos dá essa visão da morte como aquilo que ou seja, como uma continuação da nossa experiência como espíritos reencarnantes. Então, antes que a saudade, a dor aperta-nos o nosso peito, levando em consideração, claro que todos nós sentimos saudade, sentimos, isso faz parte, porque a Miranda, ela começou falando uma coisa muito interessante, aquela, quando nós perdemos o contato físico, né, então, aquilo para a gente é muito doloroso, né, mas nós não perdemos o contato espiritual, nós continuamos, então, graças a Deus, nós temos essa visão, essa visão nos conforta, e a gente, no nosso testemunho, na nossa vida, nós aparentamos, vamos dizer assim, talvez uma serenidade, mas o peito está apertado naquela saudade. Agora, devemos ter um carinho com aqueles que ainda não confessam dessa crença, ainda se se sintam, muitas vezes, injustiçados, né, como eu já presenciei, cadê o Deus que você fala tanto, que vocês falam tanto, como é que agora levo o meu filho, como agora, então, esse não ainda, esse não entendimento da vida após a morte, e as suas relações, né, com as provas, e com tudo do qual nós aprendemos, nós devemos ter um carinho e consolar esses companheiros da melhor forma possível, para que eles consigam passar por esse momento. Nós já vamos trazendo aqui algumas participações, a Regina Duque, ela tirou uma foto no quintal, onde o marido trabalhava, ele já é desencarnado, e apareceu uma imagem, é muito comum a gente receber esse tipo de relato, é possível sim, é claro que nem sempre é uma foto visível, dá para ver claramente, mas, é comum, várias pessoas já relataram, tirando até em momentos festivos, né, você está ali batendo a foto da família, ele aparece alguém já desencarnado, que por algum motivo, naquele instante, as máquinas conseguiram captar essa imagem. Eu já vi fotos incríveis, realmente, da presença de espíritos em reuniões de pessoas encarnadas. Então, pode sim, Regina, pode acontecer. Rosane Moreira, também, disse que em 2015, o marido desencarnou, aos 49 anos, e a doutrina espírita foi o norte dela, e que ajudou muito ela a superar essa situação, essa dificuldade da separação momentânea do esposo. O Sérgio, também, ele diz que é seguidor e admirador da doutrina espírita, estou ainda mais feliz por ter descoberto vocês pelo zap. Muito obrigado, e muita paz a todos vocês. nós que agradecemos. A Márcia Jolaria, ela coloca, boa tarde, meninos e menina. Boa tarde. Maria Joia. Obrigado pelo menino. A morte realmente não existe, mas ainda não aprendi a dizer adeus. Ainda tenho medo de ter que passar por esses momentos. Como posso me adaptar? Aprendo tanto com vocês? Obrigado. É a Márcia Jolaria. Então, ela está aprendendo, mas ela diz que tem medo, Miranda. Ela tem medo de ter que passar por isso. E aí, como é que ela pode se adaptar? É natural, porque a nossa experiência com a nossa própria desencarnação em outras existências deixou marcas. Deixou marcas. Nós somos espíritos ainda imaturos, então, cada vivência deixa a sua marca e as impressões. E as impressões ficam em nós espíritos por conta daquilo que não soubemos aproveitar. Então, uma das coisas que a gente reflete é desencarna bem quem vive bem. E viver bem não precisa de grandes feitos exteriores, né? Jesus diz que a cada dia bate o seu mal. E a vida, ela é única e uma sequência de escolhas. Então, que a cada momento nós possamos aprender com as pequenas lições, as lutas do dia a dia no aprendizado com as dificuldades do outro e em relação àqueles que já partiram para que nós possamos aproveitar bem tudo isso é sempre lembrar deles em oração. Mesmo quando a vida nos trouxer fatos equivocados deles que tenhamos o respeito e nós saberemos lidar melhor com tudo isso. Maria de Fátima Miranda tem algum problema com esse relógio. Vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com O segundo dia de provas é 11 de novembro Os portões fecham às 13 horas Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inef.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Você morador da Baixada Fluminense também pode contribuir com o evento beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro no dia 11 de novembro É o Domingo Especial que acontece das 9 da manhã até as 5 da tarde no sítio Recanto de Paz Para garantir a entrada e o almoço os adultos contribuem com o valor de 15 reais e as crianças com 10 reais O endereço é Rua Manuel Duarte número 1426 no município de Mesquita Não perca O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias no dia 9 de dezembro às 4 da tarde na Rua Dona Claudina 105 Meier Este recital será em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro Contamos com a sua presença Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais Não deixe para a última hora Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Itajara Dias e seu filho Vinícius Dias Telefone para mais informações 3648-0042 3648-0043 Olá queridos ouvintes aqui é Valdir Cruz eu sou psicólogo sou escritor e estou convidando a todos vocês para participarem do 16º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro que vai acontecer lá em Niterói no dia 11 de novembro a partir das 9 horas da manhã o endereço é na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno no Centro Educacional Niterói estaremos lá para participar do programa Café Literário com Henrique Fernandes reserve na sua agenda o dia 11 de novembro para esse encontro Olá pessoal eu sou Carlinhos Conceição vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem Neste CD estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade A caridade como expressão máxima do amor O Livro dos Espíritos numa canção inédita Peça o seu pelo WhatsApp 021 980 56 35 35 CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Debate da Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar e vamos acelerar porque o pessoal estava dando bronca aqui foi pelo Facebook vocês tem que ser mais rápidos porque é muita participação é verdade muita gente aqui participando muita gente colaborando foi André Meirelles André Meirelles falou vamos acelerar esse negócio aí porque é muito realmente se a gente pudesse a gente ficava aqui duas horas porque são temas que a gente tem como desenvolver aprofundar tem muita participação a gente aprende também com as perguntas de vocês então quem quiser pode continuar participando 3386 1400 ao telefone 3386 1400 a Sheila está lá pronta para atender pode mandar o WhatsApp também no telefone 984867633 984867633 então vamos lá tem muita participação vou terminar de ler aqui aquelas que eu já tinha começado cadê o pessoal aqui o pessoal que ligou para a gente também deixa eu ver se eu acho eles aqui sumiu voltou está aqui a Angela Maria de Rio Bonito um grande abraço ela diz que ninguém morre nossos entes queridos só vão antes de nós e o graço de São Cristóvão diz que no dia 2 de novembro ele sonhou com o pai e com a mãe se eles fossem encarnados né ele colocou vivos mas vivos eles estão graço eles teriam 103 anos né a gente sempre coloca a gente tem que tomar cuidado porque a nossa própria maneira de falar dá uma ideia de que os nossos entes queridos não existem mais e eles existem na verdade eles estão mais vivos do que nós porque eles estão na verdadeira vida que é a vida espiritual nós estamos no corpo físico e cedo ou tarde também teremos deixar este corpo físico e retornar ao plano espiritual Carlos Alberto surgiu um assunto interessante aqui durante o nosso intervalo e a colocação de alguns ouvintes que a gente está falando da desencarnação da perda entre aspas dos nossos entes queridos e aqueles também que perdem também entre aspas os seus animais né como lidar porque a dor né o sofrimento é o mesmo porque o amor que nós temos pelos animais é como se fosse alguém da nossa família mesmo é como se fosse um filho é como se fosse um irmão e na verdade é um irmão e muitas vezes é um filho e o Carlos Alberto confidenciou pra gente que recentemente ele passou né o desencarno foi o que? a minha cachorrinha a cachorrinha dele desencarnou e ele estava aqui dizendo que ele está triste que momento difícil não é Carlos Alberto? foi sim foi agora segunda-feira porque são os nossos irmãozinhos na retaguarda né criação divina e fazem parte da nossa família como você falou fazem parte daquilo tudo então eu é sofri agora essa esse desencarne dessa e fiquei estou até hoje muito saudoso dela que era muito amiga né inclusive comigo né ela tinha uma amizade muito grande e nós sentimos mesmo e nós sentimos muita falta dos nossos mas graças a Deus a doutrina espírita o livro dos espíritos nos ensina que automaticamente ele já reencarna e inclusive fizemos prece fizemos pra que ela não até não sofresse muito que estava muito idosa né já era uma senhora bem idosa então ela está com 18 anos então fizemos uma prece e pra que ela não viesse sofrer tanto e cinco minutos depois que fizemos a prece ela desencarna e a seguiu mas graças a Deus tudo bem mas nós sentimos também e nós sabemos né nós sabemos a doutrina espírita nos explica que os animais também continuam a sua trajetória não é o fim não é o fim eles continuam a sua trajetória evolutiva isso mesmo vão reencarnando automaticamente e vão evoluindo o nosso princípio inteligente ali no reino animal evoluindo e esse carinho não é fácil muitas vezes acompanhar o sofrimento de um animal querido né e eu estou lembrando agora do Paulo Guedes a quem eu mando um grande abraço que está fazendo aniversário hoje querido Paulo Guedes Paulo tem uma uma cadelinha também já está bem idosa e eu falo com ele que ela já era para ter desencarnado há alguns meses e ela não desencarna ela é resistente ela é forte e você falou eu lembrei dessa cadelinha do nosso querido Paulo Guedes a quem eu mando um grande abraço pelo aniversário no dia de hoje Paulo que tem um programa aqui na rádio também pelos caminhos de Jesus né então Miranda o primeiro Humberto que já tinha separado aí uma participação fala aí Humberto é da Jaira Barbosa ela diz o seguinte estou assistindo ao vivo e desejo saber o seguinte em São Paulo cai um avião os espíritos vão todos juntos me responda por favor beija eu estou entendendo é que ela quer saber se todos os espíritos vão junto no mundo espiritual se ficam juntos Jaira o que você está falando é que envolve um outro assunto além da reencarnação que seria expiações coletivas é quando determinado grupo se reúne em um determinado local e passam por uma experiência dessa de desencarnarem conjuntamente um livro uma história que me lembra recentemente além da que eu já tinha falado que é o incêndio no edifício Joelma no livro Cartas e Crônicas teve o assunto do circo lá o circo que pegou fogo em Niterói em Niterói o resgate é coletivo a espiritualidade reúne todos os seres que conjuntamente praticaram algum ato que requer uma reparação no entanto no retorno ao mundo espiritual aí é individual é o que cada um fez nessa sua existência que vai ter como disse Jesus a cada um segundo suas obras então só o resgate é coletivo mas as consequências no mundo espiritual a experiência é individual a participação aqui da nossa companheira ela diz o seguinte Miranda boa tarde amigos da rádio Rio de Janeiro a rádio da fraternidade me chamo Luciene gostaria de saber porque não consigo chorar a morte de um ente querido e sempre que vou a um enterro falo para o desencarnado Deus te guie e bom caminho até breve e quando passo em frente ao cemitério ela diz a mesma coisa diz que está amando o programa o debate ela é lá de São Gonçalo essa coisa de não conseguir chorar o Humberto falou anteriormente da questão do luto porque a gente tem essa dificuldade tão grande às vezes de expressar o nosso sentimento a reação de cada um ela é diferente tem gente que fica rindo tem gente que chora muito tem gente que fica fria impassível tem gente que nega cada um tem uma reação ela diz aqui a Luciene que não consegue sequer chorar é esse choro pode não acontecer a título de lágrimas não é mas fica aquele sentimento de saudade que é uma outra maneira de você chorar é quando você para e fica lembrando o que viveu como viveu quando ela diz que não chora mas se ela está bem está tranquila ora e mantém-se equilibrada ótimo não quer dizer que a pessoa não deva chorar ou está mais tranquilo quem não chora não é isso cada um tem a sua experiência como ela narrou mas é importante saber que o luto esse é necessário com ou sem lágrimas o luto é necessário porque somente os psicopatas não tem luto porque as emoções vêm e eles não registram ali e vão numa compulsão sabe sem fazer uma pausa para refletir então quem não é psicopata vai sentir vai tratar sua emoção vai lembrar do seu afeto como pode o que nós refletimos com a doutrina é que não devemos nos desesperar você pode chorar de saudade mas sem o desespero ou sem a tristeza fúnebre ou a revolta ou a revolta é muito comum encontrar pessoas que ficam revoltadas com Deus sim porque é como se Deus estivesse fazendo um mal a ela ao retirar do seu convívio aquele ser que ela tanto ama seja um animal seja um familiar e aí e essa revolta com Deus como lidar com isso é a nossa rebeldia é muito jejum e oração a doutrina espírita ela nos oferece as informações próprias que nos deixam mais tranquilos então quando nós espíritas temos alguém que está num estado de enfermidade nós já começamos a orar pedindo a Deus o melhor para aquela pessoa mas também nós somos colhidos de surpresa aspas quando algum dos nossos afetos morrem repentinamente um acidente o que quer que seja mas no dia a dia a rotina de uma pessoa que se identifica com a mensagem a filosofia espírita é uma reflexão de vida nós não somos espíritas só lendo livros espíritas não somos espíritas só falando de espiritismo na rádio ser espírita é no dia a dia ter uma escolha coerente com aquilo que nós temos certeza a imortalidade da alma e a nossa condição de aprendizado aqui então quando os fatos acontecem a nossa razão já nos mostra que está tudo coerente com a proposta divina então não nos revoltamos contra Deus porque achar que ele devia ter feito desse e daquela forma é querer ensinar Deus a ser pai é isso aí vamos lá aqui também a participação da Rosângela de Padre Miguel ela pergunta o seguinte Carlos Alberto ela faz uma colocação aqui de um tema muito importante e difícil hoje está fazendo um mês que meu filho desencarnou é uma separação do corpo físico dói muito a minha força e Deus Jesus a doutrina espírita que tem ajudado a Rosângela essa questão o desencarno é sempre difícil essa separação daqueles uma separação física daqueles a quem a gente chama é sempre difícil mas quando uma mãe quando um pai tem que aceitar que Deus assim determinou que o seu filho partisse antes dele eu acho que é uma das maiores dores que tem porque nós sabemos que dentro das probabilidades naturais os mais velhos vão antes dos mais novos só que essa regra nem sempre ela é seguida por diversos motivos que a doutrina espírita nos explica às vezes os filhos precisam partir antes dos pais por que os filhos partem antes dos pais é a pergunta até para colaborar aqui com a com a Rosângela e com tantos ouvintes que estão nos escutando e nos vendo por que Deus faz com que crianças às vezes tão novas desencarnem antes dos seus pais e como esses pais podem lidar com essa situação que é tão difícil isso e aí o espiritismo traz essa elucidação está lá no nosso querido evangelho segundo o espiritismo perdas de entes queridos mortes prematuras e é justamente ali que a gente vai ter essa elucidação sobre a questão daqueles que aqui a gente diz assim nossa tinha toda uma vida pela frente e e morreu né nós falamos assim né as pessoas falam assim mas na realidade por muita coisa há por trás disso e nós não podemos esquecer que somos espíritos e trazemos nossas experiências e dentro dessas nossas experiências muitas vezes não precisamos nós temos a nossa prova que essa prova nos leva até tal ponto e não precisamos mais seguir retornamos a parte espiritual tá muitas vezes também é aquela aquilo que se diz é uma prova para os pais também é uma prova para os pais mas o espírito ele vai desencarnar muitas vezes prematuramente ou pela prova ou muitas vezes também né numa rebeldia qualquer né e aí o que nos consola e que nos conforta é que embora nós percamos aquela presença física que nos dói né o nosso sentimento mas os laços de afeto eles continuam os laços de afeto não se rompem isso é que é que é consolador e estamos é como se aquilo um dia estaremos nos abraçando estaremos juntos todos os dias mas isso que nos conforta então às vezes o seguir né da o que seria normal os mais velhos irem na frente né muitas vezes não se processa porque devido a muitas coisas que podem acarretar como uma prova do espírito como uma prova dos pais como uma série desencarne prematuro por alguma razão no capítulo 5 do livro evangelho segundo espiritismo de alan kardec é muito importante que vocês peguem este livro evangelho segundo espiritismo de alan kardec no seu capítulo 5 o item 21 por exemplo vai falar da perda das pessoas amadas as mortes prematuras exatamente o que comentava agora o carlos alberto vou ler um pequeno trecho para que kardec traz essa reflexão para a gente ele diz o seguinte quando a morte ceifa nas vossas famílias até citado também pelo jorge luiz do carmo aí no facebook quando a morte ceifa nas vossas famílias arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos costumais dizer Deus não é justo pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada serve pois despedaça o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria humanos é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida para compreender diz que o bem muitas vezes está onde julgavas ver o mal a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino e aí lendo isso aqui no evangelho segundo o espiritismo eu vou me lembrar do livro loucura e obsessão do nosso Divaldo Franco essa mensagem do evangelho é do espírito de Samson e lá neste livro é relatada a história da Sara vou tentar ser bem breve e a Sara tinha aproximadamente acho que oito anos o pai dela era um médium trabalhador um médium de cura trabalhava com o doutor Bezerra de Menezes e a Sara ficou muito doente e o pai ficou desesperado porque você imagina um médium de cura vendo a sua filha doente e não poder fazer nada e neste momento do seu desespero vendo a situação da filha o médico chegou a desenganar a menina acho que ela tinha difteria se eu não me engano e o doutor e o doutor Bezerra aparece para este médium e confirma que Sara realmente o diagnóstico estava correto e Sara deveria desencarnar e isso o pai conversando com o doutor Bezerra e o pai se desespera diz que não ia conseguir viver sem a filha dele e aí você vê que por mais que a gente tenha conhecimento quando é dentro da nossa casa dói muito e ele um homem que via os espíritos que sabia que a vida continuava estava ali conversando com o doutor Bezerra de Menezes e ele relatando toda a dor dele dizendo que ele não aceitava aquela morte e ele dizia como eu vou poder continuar o meu trabalho sem a minha filha e aí ele solicita a Maria mãe de Jesus que desse essa permissão de Sara permanecer encarnada e no primeiro momento Maria através da sua mensageira Celina diz que realmente era o momento de Sara desencarnar ele entra em desespero ele apela ele implora e novamente o pedido é levado a Maria e Maria concede e diz que Sara iria viver e diz que Deus nos abençoe é um tema complexo dá um outro programa mas efetivamente no dia seguinte o médico constata que Sara estava curada para a surpresa dos médicos o tempo passou Sara continuou a sua vida teve toda a dedicação de seu pai de sua mãe foi criada na doutrina espírita mas um dia não resistindo as provas porque estava passando Sara comete suicídio e aí o pai dela naturalmente se lembra das palavras de Maria se lembra das palavras de Bezerra de Menezes e se sente culpado porque ele achava que a filha só tinha continuado a viver porque ele pediu doutor Bezerra aparece para ele e diz meu filho os desígnios divinos não repousam nas nossas vontades se foi permitido que Sara vivesse era para o aprendizado dela seu e de todos nós o que que fica dessa mensagem esse pai com certeza entendeu que se a filha dele partisse naquele momento ela não teria passado pela experiência dramática do suicídio que era exatamente o que o doutor Bezerra tinha alertado a ele a época quando ela tinha oito anos que ela veio com a previsão de viver poucos anos porque ela não tinha ainda maturidade força para lidar com determinadas provas mas de qualquer forma a experiência para este pai a experiência para a própria Sara que tinha o atenuante a espiritualidade já sabia mas ela teve todos os recursos é um aprendizado para todos nós não questionemos a vontade divina por mais que doa tenhamos a confiança que Deus sabe o que faz Humberto você separou mais Humberto você passou a noite toda estudando tem uma mensagem aqui que acho que é importante a gente falar todos nós é da Maria Onof que ela diz que perdeu a filha dela em dezembro de 2017 ela não consegue parar de chorar e de chamá-la e pedir para Deus levar para perto dela eu não saio mais de casa não vou mais aniversário dos meus netos fiquei com raiva de tudo eu não consigo sonhar com ela ela falou que já pensou até em suicídio ela já não sabe mais o que fazer quer procurar uma casa para receber uma mensagem dela resumidamente é isso aí ela não está conseguindo dormir e aí o que você tem a dizer para ela Miranda Carlos olha Maria primeiramente se você pretende encontrar com ela tira essa ideia de suicídio você não vai encontrar com ela pelo contrário vocês vão se afastar ainda mais a sua filha está por aí está te acompanhando muitas das vezes só que quando você tem essa atitude de desespero de dificuldade em aceitar isso você dificulta muito a recuperação dela no mundo espiritual imagina como é que ela está nesse momento vendo o seu desespero é claro é compreensível passar por essa situação não tenho ideia do que é a dor de uma mãe mas a melhor coisa que você pode fazer por você e por ela é lembrar-se dela dos momentos felizes orar por ela e aí quem sabe num sonho ela não possa vir ou de alguma forma chegar até você dando uma mensagem e outra coisa você é muito importante para Deus e para os seus membros da família então a sua presença é muito importante para dar suporte por outros membros da família você se isolando você se prejudica você pode entrar num caso de depressão é importante que você viva é isso que a sua filha quer que você siga em frente lembrando-se dentro dela e honrando a sua vida é isso que ela quer ver você então seus familiares os seus netinhos precisam de você e você precisa dele é preciso seguir em frente e entenda uma coisa a dor da separação jamais vai ser maior do que a felicidade do reencontro vocês vão se reencontrar pense nisso Miranda é olha falar da dor do outro nós não temos muita autoridade moral não sabe porque só quem sente sabe daquilo que está sentindo mas a razão nos convida a confiar em Deus se ela está falando disto ela já está começando a melhorar está colocando para fora está compartilhando com alguém quem está nos ouvindo está vibrando para que ela consiga vencer tudo isso mas veja o desencarno da tua filha como uma viagem porque uma mãe achar que o filho morreu acabou perdeu tudo aí fica complicado mas veja olha quando está encarnado que vai fazer um intercâmbio cultural no outro país a saudade é grande mas sabe que ele está ativo está produzindo está aprendendo está crescendo veja dessa forma porque não é diferente e aquele que tem um filho que desencarna cedo ainda pode tê-lo no retorno como neto como alguém próximo ali é importante não se desesperar agora transformar essa saudade em bênção para outras vidas porque a sua filha ela pode estar isolada do seu desespero se ela tiver algum mérito do contrário ela está sofrendo as vibrações que estão partindo de você numa forma de inquietude mas a partir do momento que você transformar os recursos que você dedicava a sua filha em bênção para socorrer outros filhos de outras mães ela vai receber até vai chegar até ela a vibração do seu amor antigamente circulava no youtube um filme um videozinho que o título era o pássaro azul mostrava um casal de avós desencarnados e quando os netos falavam sobre ele lembravam dele contavam histórias sobre eles eles ganhavam vida no mundo espiritual então os nossos afetos quando desencarnam a nossa afeição a lembrança a oração e essa saudade bem trabalhada dão a eles uma energia nova porque daqui a pouco eles vão retornar e nós estaremos no papel inverso desencarnados mandar um abraço aqui para a Estela de Niterói para o Luiz do Governador que sempre está com a gente participando a Maria Isabel de São Gonçalo Décio também a Luciene Vanda Jacques Muita gente aqui a Vilma Santos a Maria Nella mandando várias mensagens direto lá da Argentina para a gente um grande abraço Thaís Arthur a Patrícia Dutra está aqui mandando uma mensagem solidariedade a nossa Maria Onofre do Nascimento Sirlei Santos também um grande abraço a Débora de Araújo a Mafi Mafer Eliana Maria Kátia Reis Maria de Fátima Rodrigues Paulo Azevedo Isolina Povil sempre com a gente Jorge Luiz do Carmo um grande abraço querido amigo Rejane Pereira Marcelo Alcântara um grande abraço querido amigo Patrícia Dutra Sandra Pinheiro enfim tanta gente aqui conosco Carlos Alberto suas despedidas é me despeço assim não transformemos a saudade fruto da ausência em sofrimento apenas mas uma alavanca evolutiva para crescermos e amarmos preparando-nos para um dia reencontrá-los na grande luz Humberto Azarit queridos ouvintes ninguém morre Maria de Fátima Miranda a Joana no livro episódios diários ela diz todos os momentos que passam podem ser considerados a deuses então que ninguém passe em vão ao nosso lado porque na hora do desencarne que a nossa saudade não seja inquietude seja simplesmente saudade e Jesus também diz não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já teria dito vou para preparar-vos o lugar eu virei e vos levarei para mim vós conheceis o caminho para onde eu vou eu sou o caminho a verdade e a vida muita paz a todos queridos amigos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você do Clube da Fraternidade